E para quem é superstitioso, a cor da roupa na virada do ano pode determinar como será a energia para os próximos 365 dias. Confira comigo agora quais são os significados dessas cores e veja qual se aproxima mais com a energia que você deseja para o próximo ano. O branco. O branco é a união de todas as cores e já é muito tradicional no ano novo brasileiro. A cor significa paz e harmonia para quem deseja essa sintonia para o próximo ano. Também é uma ótima opção para quem quer se desfazer de energias ruins e renovar os fluidos. Prata. A cor simboliza renovação e tudo que é moderno. Se você quer dar uma reviravolta e começar o ano novo com tudo, aposte em roupas e acessórios nesta cor. O amarelo e o dourado estão associados ao ouro e à riqueza, tanto material como de espírito. Simbolizam também a alegria e a descontração. É a cor ideal para quem deseja dinheiro e brilhar no próximo ano. O verde é a cor da esperança e também da saúde. Se é isso que você deseja para a sua família no próximo ano, invista nessa cor que também é símbolo de fertilidade. Estimulante, o vermelho é a cor da paixão, dos sentimentos intensos e dos desejos. Para viver um romance ardente no próximo ano, aposte em uma roupa ou calcinha desta cor. Poucas pessoas escolhem o preto para a virada do ano, pois acreditam que ela tem relação com energias malignas, forças estranhas, além da morte. Na verdade, o preto é ausência de cor e significa independência, além de simbolizar também uma retomada de decisão e dignidade. Essas são as cores para 2019. Garanta que além de estiloso ou estilosa, você estará com toda a energia e positividade possível para o próximo ano.